É o pau É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a riqueira, é a festa da ponteira É as ruas no frio É a conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o rei, é o chão É a mastradeira Passarinho de mar É a tradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É o regato, é o mato forte É um pedaço de pão É um frio Sem o fim do caminho No rosto desgosto Tem um corpo sozinho É um estrela É um pão É uma pão É um pão É um pão É um pão É uma pão É um pão É um projeto da casa É um corpo na cama É o carro de sábio É a lama É a lama É um pão É uma ponte É um sábio É um marranho É um rei, é de mato Na noite Da manhã São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pão É um espelho Na mão É um corte São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É um fim No caminho É um resto É um pão Sozinho É um passe É uma ponte É um sábio É uma rã É um belo horizonte É uma febre São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É um pão 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 É um pão